Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão. E o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse. Pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, ele atropelou, ignorou, passou por cima e não votou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso. Afinal de contas, eu já antecipo. 6 bilhões para o fundo eleitoral, pelo amor de Deus. 6 bilhões na mão do Tarciso, ele recapiaria grande parte da malha rodoviária no Brasil. 6 bilhões na mão do Rogério Marinho, ele concluiria água para o Nordeste. Agora isso tudo vai para o orçamento, que nós temos um teto. Cada vez mais eu tenho menos recursos para investir. Quem perde com isso é toda a população. E o bom parlamentar não precisa de dinheiro para fazer campanha. Ele é reconhecido no seu estado.